Se eu quiser falar de todas as ondas que eu já vi no mar Se eu quiser pular numa aventura louca pra tentar voar E se eu quiser gargalhar da piada mais boba que alguém contar Nada disso me faz mais livre do que te encontrar O ano acabou, Natal já chegou Eu fiz mais um verso pra te emocionar Parece em vão mais uma canção Um tema clichê que eu fiz pra você Mas pode ser bom pra vencer o cansaço Respirar bem fundo como eu mesma faço Descansando como nos filmes dentro de um abraço Se eu quiser dançar debaixo da neve pra me apaixonar Se eu quiser falar palavras difíceis pra impressionar E se eu quiser transformar todo dia em festa pra te conquistar Quem sabe isso me faz tão livre que eu vou te encontrar O ano acabou, Natal já chegou Eu fiz mais um verso pra te emocionar Parece em vão mais uma canção Um tema clichê que eu fiz pra você Mas pode ser bom pra vencer o cansaço Respirar bem fundo como eu mesma faço Descansando como nos filmes dentro de um abraço O ano acabou, Natal já chegou Eu fiz mais um verso pra te emocionar Parece em vão mais uma canção Um tema clichê que eu fiz pra você Mas pode ser bom pra vencer o cansaço Respirar bem fundo como eu mesma faço Descansando como nos filmes dentro de um abraço Descansando como nos filmes dentro de um abraço Descansando como nos filmes Dentro de um abraço O ano acabou, Natal já chegou Eu fiz mais um verso pra te emocionar Parece em vão mais uma canção Um tema clichê que eu fiz pra você Mas pode ser bom pra vencer o cansaço Respirar bem fundo como eu mesma faço Descansando como nos filmes Dentro de um abraço Descansando como nos filmes Dentro de um abraço Descansando como nos filmes Dentro de um abraço Oi! Eu?